E quem traz os destaques pra gente é o Vinícius Carrasco. Oi, Vini, o que tem no fim de semana? Olá, Gizaia, a todos. Eu adianto que tem diversas opções de lazer e cultura pela capital e também pelo interior do estado. Começando aqui por Curitiba, estreia amanhã no Teatro Regina Vogue, A Arca de Noé, peça inspirada em canções de Vinícius de Moraes e Toquinho. E o mais legal, além da capital, o espetáculo vai passar por outras sete cidades do Paraná. Informações das datas em cada cidade no site mrgcultural.com.br. Depois de apresentar o show Claro Movimento pela primeira vez fora do Brasil, o Grupo Fato encerra sua turnê aqui em Curitiba. Amanhã no Centro Cultural do Sistema FIEP é a última apresentação, e o melhor, com entrada gratuita. Detalhes nas redes sociais do grupo. E olha só, últimos dias para conferir a exposição Da Vinci Experience e suas invenções, em cartaz no Museu Oscar Niemeyer. A mostra apresenta a trajetória de Leonardo Da Vinci, uma das mentes mais brilhantes da história e de forma interativa e inovadora. É até domingo, programe-se. E domingo é Dia das Mães e nada melhor que celebrar com música. A Orquestra Sinfônica do Paraná apresenta um concerto especial em homenagem a elas. No programa estão três composições de Heitor Villa-Lobos, um dos maiores compositores do país. Os ingressos estão à venda no site Ticket Fácil e também na bilheteria do Teatro Guaíra. Falando agora em interior, o projeto cultural gratuito Minha Biblioteca Viva percorre, de maio a outubro, municípios aqui do Paraná, com a intenção de incentivar a leitura, revitalizar as bibliotecas de escolas públicas e democratizar o conhecimento em cidades com menos de 20 mil habitantes. A iniciativa tem ainda oficinas para estudantes, professores e gestores escolares, rodas de leitura, contação de histórias e doação de livros. Entre as cidades estão Faxinal, Tibagi, Serro Azul, Carlópolis, Bituruna, entre outras. Mais detalhes nas redes sociais. Para finalizar, no norte do estado, em Londrina, começa na semana que vem o Londrix Festival Literário. Em sua 17ª edição, ele chega como um dos mais importantes eventos literários nacionais. A programação vai de 9 a 15 de maio, promovendo a literatura e incentivando formas de difundir e consolidar o hábito da leitura. Vale a pena. Informações no site do festival. Eu fico por aqui desejando um ótimo fim de semana a todos. Xizá! Obrigada, você também!